E no vídeo de hoje eu quero falar com você que está no programa do FIES, o programa de financiamento estudantil. Vamos falar um pouco sobre o programa de suspensão do pagamento do FIES e o que mudou na decisão que altera a lei número 10.260 de 2001. Quer saber tudo sobre esse assunto? Então acompanha o vídeo de hoje. Já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. E economia, política e muito mais aqui neste canal, então escreve aí. Bom pessoal, o texto atual permite que os pagamentos sejam suspensos durante o período de vigência do estado de calamidade pública. E essa decisão vale tanto para aqueles estudantes que estão em dia com as parcelas de pagamento, quanto para aqueles estudantes que têm até 180 dias de atraso. Em resumo, agora o projeto prevê um prazo de mais 60 dias com a suspensão dos pagamentos. Mas essa decisão pode inclusive ser prorrogada lá na frente caso houver necessidade, a depender do momento da saúde que a gente vive no Brasil e no mundo. Então vamos ver a primeira pergunta, quem que pode pedir esta assistência aí? O texto inclui estudantes que ainda estão na universidade, como eu já disse, ou que já concluíram o curso e pagam as parcelas do financiamento. Em todos os casos, pessoal, os estudantes podem ter a suspensão do pagamento das taxas para poder ter um alívio nas contas pessoais. Como que funciona certinho essa assistência aí? Qual que é o direito certinho desta assistência? A pausa nas parcelas do financiamento, ela permite com que o aluno não precise pagar durante esse período de calamidade pública, como eu já disse neste vídeo. Então, durante esta pandemia aí na área da saúde, né? É importante dizer, é importante lembrar que o número de parcelas suspensas vai depender do perfil do estudante. Por exemplo, alunos que estão estudando ou que já concluíram o curso há menos de 18 meses vão ter uma isenção aí de 60 dias ou de 2 parcelas. Já para aqueles que estão pagando o financiamento e se formaram há mais de 18 meses, o período de suspensão será de 4 parcelas, lembrando que esses prazos podem ser prorrogados. Até o momento, alunos que tinham suas dívidas atrasadas não se enquadram no requerimento. E o mais importante, como que faz para pedir este benefício aí? Provavelmente vai vir pela Caixa Econômica Federal, tudo isso aí. Porém, como é muito recente este projeto, ainda não foi especificados todos os detalhes aí. Então, assim que sair todos os detalhes, eu prometo trazer aqui no canal para você poder fazer o procedimento passo a passo pela Caixa Econômica Federal. Então, inscreva-se no canal, porque é muito importante para você ficar atualizadíssimo, né? Então é isso, pessoal. Esse é o projeto de suspensão do pagamento do FIES. Um projeto que, inclusive, já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 15. Bom, pessoal, o que você acha desse projeto de poder suspender aí o pagamento do FIES? Deixa sua opinião que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Vídeos diários é aqui no canal. Aproveite também para conhecer meu outro canal, o canal Leo Tira. Lá vai ter vídeo também todo dia. Então, inscreve nos dois canais aí. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. O que eu acho desse projeto? Eu acho muito bacana, né? Afinal, está tudo parado. Nenhuma universidade está funcionando, né? Nenhuma universidade está funcionando, mas as parcelas vêm aí do mesmo jeito. Então, o mínimo que tem que fazer é se dar desconto para essas pessoas, né? Para os estudantes. Tem que se dar um desconto para elas e até suspender mesmo. Para que depois dessa crise na área da saúde, tudo isso seja resolvido, né, pessoal? Essa é a minha opinião. Comenta a sua opinião que eu quero saber, hein? Inscreve aí. E o estudante é a base da sociedade. Se não tiver estudante, não tem país. A educação é tudo. E essa é a minha opinião. Valeu, pessoal. E a minha opinião é tudo.